Oi, preciosidades! Como é que vocês estão, minhas queridas, minhas queridas, preciosas? Tudo bem com vocês? Eu estou aqui de novo pra falar de um produto maravilhoso pras meninas, né, que tem cabelos descoloridos, cabelos ruivos, cabelos loiros. Então, tem um produto que eu vou mostrar pra vocês que ele é ótimo pra cabelos coloridos, tá? Pra dar aquele brilho. Mas antes eu vou me apresentar. Muito prazer, meu nome é Simone, você está no canal da Mônica, canal eclético, que vai abordar vários assuntos, dicas de belezas, culinária, tá? Assuntos do dia a dia, como toda dona de casa, né? Ela acorda, vai fazer seus afazeres, vai se cuidar. Então, eu quero mostrar nesse canal que é possível, sim, a dona de casa se arrumar, tá bom? Se você é novo por aqui, seja bem-vindo, sinta-se em casa e vamos lá pra diquinha de hoje. Bom, a dica de hoje é um produto maravilhoso, né, da Bio-Extratos, da Bio-Extratos. E você fala assim, ah, Bio-Extratos são produtos caros, mas eles disponibilizam em vários tamanhos, tá? Esse creme aqui, ele é 250 gramas e foi R$25,00, né? Não tão caro assim, né? Tem um de 400 gramas, de um quilo, tem até sachê agora, né, que eles lançaram o sachêzinho pra você usar só uma vez. Então, tem vários, vários preços, né, conforme a sua necessidade. E hoje eu vou estar falando de Bio-Extratos pós-coloração da Goodberry, né? Se você não conhece ainda, ele aqui é exclusivo pra você saber que tem cabelos coloridos, né? Porque as meninas que descolorem, né, coloram o cabelo, sabe que química em geral, né, deixa o cabelo bastante ressecado, opaco, sem vida. Então, eu aconselho, meninas, a vocês estarem experimentando a Goodberry, Bio-Extratos Goodberry, que é própria, linha própria pra cabelos coloridos, tá bom? Ó, ele tem, vou abrir aqui pra vocês verem, é, o creme quanto mais concentrado for, melhor, né, que vai durar mais no seu cabelo assim, vai dar um resultado fantástico. Então, ó, ele é bem concentrado, ó, bem concentrado mesmo, tem um cheirinho de rosas, sabe aquelas rosas do campo, então? Rosas vermelhas, é o mesmo, mesmo cheirinho. E fora que, que é muito bom, gente, dar um brilho, aqui, tá falando aqui, ó, brilho e proteção da cor, cabelos coloridos. Então, ele já é próprio pras meninas que têm cabelos coloridos. Então, é livre de parabéns, né, aqueles produtos que pesam muito o cabelo, metal. Então, eu super recomendo você, se você não tiver condições de comprar, né, você pode comprar o sachêzinho também, né, você pode usar só uma vez. E, assim, tem 250 gramas de 1,4 kg, tá? Ele é um produto maravilhoso. Sempre que meu cabelo está ressecado, quebrado, eu vou e corro pra ele. O produto da Bio Extratos são produtos excelentes de primeira qualidade. Então, se você não conhece ainda, compartilha aí com os meninos que não conhecem, tá? Você que tem cabelo loiro, né, porque geralmente cabelos claros apresentam mais o quebradiço, né? Então, se você tem o cabelo loiro, ruivo, vermelhado, eu super recomendo. É, Bio Extratos da Goodberry, tá? Super bom. Muito bom mesmo, meninas. Super recomendo. Você faz o... Se você ainda não viu como eu faço a hidratação, eu vou deixar aqui no card, tá? Que eu fiz do óleo de coco, da Bio Extratos também. Eu vou ensinar pra vocês passo a passo como fazer uma hidratação, né, do jeito certo. E aqui eu ensino, tá? O jeito certo de fazer uma hidratação, tá bom? Então, é isso, meus amores. Fiquem todos com Deus. Muito obrigada pela sua presença. Sejam todos bem-vindos aqui no canal da Mone. Sinta-se em casa. E não esquece de ativar o sininho e deixar o positivo pra mim ter ano de fazer mais vídeos, tá bom? Beijos! Amo vocês!